O RPG na terra, oh meu Deus. Espera, o que? Espera, olha o que? Não, você não pode. A reação do tipo. Fala galera, aqui quem fala é o Pox, vamos lá para a nossa série semanal de Fortnite e o React, hoje eu estou aqui com quantos clipes? Nove clipes, tá? Espero que tenha coisas bastante legais. E já lembrando vocês, galera, eu lembro semanalmente, sempre quando tem esse vídeo de Fortnite é que eu lembro, me apoio como criador na loja, é de graça, você me ajuda demais, tá? Sempre quando você for comprar alguma skin, alguma coisa, lembra de ver se meu nome está lá, porque reseta a cada 15 dias, se não me engano, você tem que ficar colocando sempre. Prepe que vê que você realmente está acompanhando o cara e está sempre colocando ele lá, tá? Então não se esqueça, outra vez que for comprar uma skin, ver se está ali no apoio ao criador Pox Games, o nome do canal é bem facinho, como apareceu aí na transição, tá? Vamos, vamos então, ver, começar aqui pelo tom, né mano? Vamos que vamos. Nossa, mano. E aí, eu saí. Não, 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 não. Tem que arrancar o cara, cara. Sem tomar um hit. Claro, que teve que comprar o teclado depois, né? Mas já começou bem, começou bem. Vamos lá. Nossa, essa resolução, mano. Como eu bem acostumo, cara, sei lá. É muito estranho ver o jogo esticar, né? Você deve entrar nessa. É back in the tilted over a slight hill. Noção de espaço que o cara tem que ter, velho. Hum, é ferro, hein? Hum, tá inteligente. Oh meu Deus, você é um Deus. Uou. Que play, moleque. Moleque, ele vai ganhar esse jogo, velho. Oh meu Deus. 1v1, 1v1. Nice, cara. Que jogada, meus amigos. Caraca, velho. Isso era screen, né, velho? Certeza que era screen. Deixa eu ver isso aqui de novo, cara. Foi muito bonito, mano. Nossa, noção de espaço do cara absurda. Ó. O cara tem que ter uma calma absurda. Essas horas já tá tremendo, tá ligado? Olha essa play, mano. Oh meu Deus, você é um Deus. Meu Deus do céu. Essa foi insana, mano. Insana, velho. O moleque jogou muito, velho. Oh meu Deus. Esse moleque foi meio botão, né? 1v1, 1v1. Nice, cara. E esse tiro no final, eu não entendi que não acertou, não. Parece que não acertou, olha só. Nice, não, você é um Deus. Mas ganhou, caraca, velho. Mano, na real, velho. Que jogada, mano. O moleque representou. Jogou muito. Jogou muito mesmo, velho. Jogou muito. Nossa. Nossa. O nadaço. 200 Ki player. Foi mesmo, velho. Ele se fechou no telhadinho. Esperou o cara ruxar nele. Colocou a trap e fechou o cara. Nossa. Não, não, não. Essa é editada ainda para dar o último. Nossa. É humilhar se eu morrer assim, cara. Eu já morri assim. Todo mundo já morreu assim. Até o Tiffu já morreu assim. É. Você se sente meio tipo, será que foi, não aconteceu? É. É isso. É isso. Trap King. O que é isso? Eu vou fazer trap kills em todos eles, chat. Ele falou que vai matar todo mundo na trap agora. Tem três, Ivo. Essa eu quero ver. Ok. ou nada. O cara foi ou nada. O cara foi ou nada. Esperando o cara vir. O cara está esperto. Ah, não acredito, mano. O cara fez isso. De novo. Caraca, mano. Caraca, velho. Vou falar para você, viu, velho. O curso foi fazer uma trapzinha certinha aí. O cara na box, viu. Caraca, mano. Que jogada da hora, velho. Caramba. Que jogada da hora, cara. Putz, essa segunda trap aqui que ele tampou. Olha isso, velho. Mano, que absurdo, velho. Que da hora, velho. Que da hora, na real. Nossa, lindo demais. É bonito, né, mano? Você vê um cara que sabe que está fazendo jogar. É bonito, velho. É bonito. Symphony the Bot. Eu estava na minha mesa e eu não poderia acertar. Você está muito feliz de não jogar o RPG no fundo. Oh, meu Deus. Espera, o que? Espera, não. É, você pode, você pode. A reação do Tifu. Nel Symphony, o rei da edição. O cara errou tudo. É o Tifu, mano. É muito bom, velho. Espera, posso explicar? Espera, espera. Deixa eu explicar. Olha lá, ela está querendo explicar. Deixa eu explicar. Olha a reação do Tifu é muito boa, cara. O que ele fez, cara? Cara, ele... Nossa, ele ditou o bagulho para o lado errado, mano. Espera, o Tifu, Tifu, Tifu. Cara, eu curto o Tifu, mano. Ele é meio arrombado às vezes, meio chatão às vezes, se acha, mas... Eu acho ele muito autêntico, tá ligado? Ele é ele sempre. E eu... E eu... Acho legal isso nas pessoas, cara. Vamos lá. O Daikou aqui atrás. A cara... A cara, mano, do cara jogando. O que ele fez isso, cara? A cara... Mano, eu fiz isso, mano. Mano, eu não sabia que ia cair no precipício ali, porque eu nunca caio nesse navio pirata. Navio... Pirata, não. Navio... Viking. Caraca, mano. Ele... A cara dele, a cara dele. Fora a cara dele. Ele já tá com a cara de assustado. Onde ia acontecer? Tá tudo normal. Tá tranquilaço o jogo. Não tem ninguém perto dele. Ele tá com a cara de... Parecendo que tava no fim da partida já. Olha. A cara dele, fora da cara dele. Ah, não, velho. Não tem como, cara. Não tem como. Ninja Clutch, depois Monster Rage. Ah, Monster Rage é o nick do cara. Nossa. Três vidas, meu amigo. O que? Hum, vai tomar agora. Meu amigo. Mano, o que aconteceu? Alguém precisa clicar isso agora. Eu... Isso foi tão estranho. Tipo, eu não ouviu o glider. Caraca, que jogada, velho. Você me fez tudo isso pra isso, mano? Não, não é possível, gente. Ah, é só palhaçada hoje, cara. É só palhaçada hoje. Ah, esse errou, hein, moleque. Que que é isso? Que que é isso? Que que foi isso, cara? Ah, é só palhaçada hoje, cara. Sim, eu estou com medo, eu estou com medo. O que o diabo? A reação dele. Deixa eu ver ele agora. Eu estou com medo, eu estou com medo. Sim, eu estou com medo, eu estou com medo. O que o diabo? Não, não é pra menos, né, mano? Que tipo de bug é esse, cara? O que o diabo? Ele está muito perplexo. Que isso, cara? Geral morreu. Está todo mundo morto aqui, galera. Vocês não estão vendo que minha canta é na frente, mas está geral morto. Eles estão expectando outro squad. Deve ter Scream, né? Deve ter Scream. Galera, em Scream sempre fica até o final pra ver quem vai ganhar, tá? Eles estão torcendo pra fazer esses Screads fazer merda. Que um lugar terrível que vai fazer. Você vai colocar na parte da esquerda. Sim, a parte da esquerda enquanto está movendo na outra direção. Escute, ele está aprendendo. Fica isso, chame! Por favor. Sim! Não! Não! Oh, meu Deus! Eles fucking fizeram! Vamos lá! Eu sabia que essa bomba na mão desse cara ia dar merda, cara. Eu sabia, mano. Não é possível, mano. O cara não fez isso, cara. O cara não fez isso. O cara não fez isso. É, a parte da esquerda enquanto está movendo na outra direção. Escute, ele está aprendendo. Fica isso, chame! Por favor. E ainda bem que a Bomb Box caiu. Isso daí destruiu toda a construção dos caras. Caramba, não é possível, velho. Caraca, acabou, galera. Pô, mano, só clipe da hora essa semana, hein, velho. Caraca, curti essa semana, viu, mano. Caramba, ri pra caramba. Espero que vocês tenham curtido, galera. Já não se esqueça aí de deixar um like e compartilhar pra ajudar a divulgação do canal. Muito obrigado pelos views aí, pelo apoio a essa série de Fortnite. Tá indo bem a série de Fortnite, tá? Muito obrigado. Não esquece de me apoiar também lá no jogo, na loja, tá? O código Epoxy Games, bem facinho. Você não gasta nada e você apoia quem você curte, quem você assiste aí, beleza? Valeu, então, galera. Tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu e falou.